Eu errei esse último cara! Bem-vindo ao meu mundo! De fumaça! Fumaça! Já tá voltando? Onde tu tá Andrei? FLAF! Eu tô te falando! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Já logou? Ah, já logou, já logou! Ganada! Falhou! Tá nervoso? Eu injeto! Não, cara, você tá fazendo a mesma pergunta toda hora! Não, eu não! Missão mal sucedida! Vocês estão no final! Nós três! Nós três! Granada! Bom! Olha a bomba! Olha a bomba! Caiu no hall! Flash bomb! Missão mal sucedida! Vitória do Blacklist! Olha a bomba! Olha a bomba! Matou! Matou! Tá base, o doente! Base, foi B! Foi B! Foi B! Positivo e operante! Esse outro eu não sei que tá bom! Aí também! Mano, pelo amor de Deus! Que desgraça de caixa, cara! Falhão! Vitória do Global Ridge! Jesus amado, cara! Justiça! Espere! Filho! Espere! Seu quebra! A bola! Espere! No opção! Espere! a granada vem aqui água segura essa granada a 81 água água 818 escada 22 escada atrás do caixote é uma granada é tá água também cara esse doente o global risco venceu essa batalha pode esse mapa é bom para arrancar eu tenho muito documento escondendo é um mapa rápido cara um mapa rápido e aí e aí eu sou natal filha da boa morreu tem mais dois mais dois Não, mano, vai se foder, cara O cara não morre, velho O cara não morre Caralho Tô falando, velho Deve tá a base nossa, viado Esse cara aí é o freio deles, nerd Ganada Dois, 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 dois Recua, recua, velho, nem vale a pena Foram prontos Dois pontos Dois pontos Um pulou a água aí O blacklist venceu Caralho é mesmo, mano Tô nem vendo esse paraíba morrendo Fumaça, lançada Granada Granada É, cara Voltura, se você é natural, Gui Meu cu é um buraco de dois metros Ah, bugando o passo Meia nota Em base, 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 nossa Em base, 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 nossa Já passou Já foi embora O plomba, o risco, venceu essa batalha Ah, já entrou Ah, já passou Já passou Já era Água, água, água Escada Entrou pro beijão Tem mais um Vai abrir mira Tá os dois, tá os dois Um bom Boa Esse aí tá pra direita Tá full direito Esse aí Pode estar escondido aí no fundo do B Ai, deu um Você acertou o pé, acertou, não? Não falou um buraco de dois metros Mas queria ver Isso, acertou Caralho, banho Tá um resistente O gabundo vai querer ficar nerdando lá no final da ponte Não, não sabia Ponte, 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 viado Ponte, pula água, pula água, pula água Costa, costa Boa, boa Tô com 10 de vida Pão, tô com 10 de vida Pega a cheitete comigo Vem pra baia, vai pra baia Pode Mano, tira a print dessa porra Pelo amor de Deus Mano, olha quanto a gente matou, viado Caralho Que ruim que foi essa Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Vai ver até que hora? Não, mano Tá o Leanda Vou pegar o Leanda aqui Peguei o Leanda aqui Pô, comer, descansar um pouco Mas talvez depois eu jogue mais em off, tá ligado? Nem sei Acesse a ver que dá pra comprar um cupom bom ainda Abre um levezinho Muitas trouxas Vários trouxas Voltura, eu cheguei no meu limite natural É o seu quando é alguém natural filho da puta Granada Esse aí ele tem razão mesmo, mané Pô, olha o tamanho do Caio lá natural, velho Tomate, sim Vou acabar no Zard Não, esse sai, pô Esse sai, mané Pô, esse tem que sair, mano Caralho Esse sai, relaxa Esse foi até empacardico, viado Cara, tô jogando sem som Que bizarro, mano Vou tomar meu banho, mano Ainda quero que bote no começo do vídeo lá Apagando já o de meu harato Granada Nossa É, mano Eu sei, pô Joga muito, né Flash Dois trouxas Comida aqui para o Ramon Quem sempre era meu amigo do time E aí, pitstop É, esse vídeo aí eu vi, pô O cara de PDP aqui tá Porra, ele estressando as amigas Missão cumprida Ah, nada Eu escolho você Fumaça Negativo Negativo História do Blacklist Tchau 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 Tchau, tchau.